Música É, mesmo assim Te pegam pelo braço e apontam teus pecados É, ao invés de te ajudarem Na oração perguntam a Deus qual é a hora que Ele vai te acusar Os atos adores estão preparados Perdendo o seu tempo que é do sagrado Em frente a Jesus falando dos teus pecados Mas eles preferem ter uma surpresa Jesus tão tranquilo escrevendo na areia Tão alto e tão sábio com a resposta já escrita lá Quem não tem pecado que atirar Primeira pedra Enquanto vocês julgam Estou abraçando ela Na areia escrevi uma nova história pra você E se o mundo já te condenou Eu estou aqui pra perdoar você Se o mundo te condena pelo que passou Eles se esqueceram que eu sou o escritor A tua história não vai terminar assim Isso é só uma vírgula, pode seguir Não deixe agora o teu semblante se entristecer Acredite, eu não vejo como o homem vê Faço da areia páginas pra escrever Uma nova história hoje pra você Quem pensava ser esse teu fim Já com Deus pra te apontar Foi embora sem ter pedras pra lançar Pois o mestre dos mestres O que é do sacro amando É que Jesus está sempre Sonendo dos teus pecados Mas eles preferem ter uma surpresa Jesus tão tranquilo Escrevendo na areia Tão alto e tão sábio Com a resposta já escrita lá Quem não tem pecado que atirar Primeira pedra Enquanto vocês julgam que estou abraçando ela Mari, eu escrevi uma nova história pra você E se o mundo já te condenou Eu estou aqui pra perdoar você Se o mundo te condena pelo que passou Eles se esqueceram que eu sou o escritor A tua história não vai terminar assim Isso é só uma vírgula, pode seguir Não deixe agora o teu semblante se entristecer Acredite, eu não vejo como o homem vê Faço da areia páginas pra escrever Uma nova história hoje pra você Quem pensava ser esse teu fim Já com dedos pra te apontar Foi embora sem ter pedras Pra lançar Pois o mestre dos mestres Senhor, a faixa da lei Ele atravessou E os teus pecados Jesus perdoou E os teus pecados Jesus perdoou Amigão Maravilha Vocês estão combinando, hein Essa coisa parece a cor da bota Quase, quase, né? E a bota Minha avó Essa bota aqui é estilo Jairo A mãe de nascimento fala encarnado, viu? Encarnado, né? É? A minha avó fala assim, né? Sabe qual é o meu sonho pra 2016 na Boas Novas? Fala com Deus É produzir um reality show com a família Nascimento Vamos, faz o contrato Vamos, vamos A família Nascimento É verdade Eu falo que eu sou praticamente uma nascimento Porque a gente tem Faz a firula, vai Não, no programa tudo mais Eu fiz a firula Bom demais, bom demais Aí eles falam Não, não Vocês não conhecem Assim, vão rimar É impressionante É impressionante A alegria A graça de Deus, né? Eu quero dizer que nós estamos dispostos, viu? Então só trazer lá o contrato Que a gente vai fazer então O reality show com a família Nascimento Em 2016 que a gente acompanhou 2015 que a gente acompanhou O que pode esperar também? Que mensagem tu dá pro pessoal? Eu quero dizer pra você Que Deus tem um momento certo te abençoar Confia nele Espera nele Que tudo ele fará por você Amém Obrigado Eu que agradeço Deus te abençoe Obrigado Em 2016 abençoado Vamos ver um pouquinho sobre também A Boas Novas de Belém Deus fez muitas coisas no ano de 2015 E tem uma pequena retrospectiva pra você 2015 foi ano de gratidão, comunhão e voluntariado para a Assembleia de Deus em Belém O ano de 2015 iniciou com a Assembleia Geral Ordinária Um encontro para apresentar relatórios e as ações desenvolvidas pela igreja em 2014 No mês de fevereiro a Conferência Nacional de Evangelização Em março foi a vez do Congresso Nacional de Mulheres Um encontro para falar de avivamento No mês de abril o Congresso de Adolescentes trouxe ensinos bíblicos sobre sabedoria Em maio a Assembleia de Deus realizou a Conferência de Educação Cristã e Escola Dominical Com a formatura da primeira turma do Programa de Educação Cristã Continuada Junho foi tempo de celebração pelos 104 anos da Assembleia de Deus A programação de aniversário evidenciou gratidão, comunhão e enfatizou toda a diversidade de voluntariado da igreja A reconstituição da chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren Ganhou as principais avenidas, pontos turísticos e culturais da capital paraense Em julho a criançada era só alegria com a escola bíblica de férias em todos os templos da Assembleia de Deus Em agosto a Conferência Nacional de Missões reuniu pastores, líderes e missionários Por meio de dados, informações e vídeos foi possível conhecer mais sobre a obra missionária no Brasil e no mundo Desenvolvida pela Assembleia de Deus em Belém No mês de setembro a juventude assembleiana lotou o Centenário Centro de Convenções Durante o Congresso de Jovens com o tema Aliança Em outubro a igreja realizou o Congresso de Crianças e mostrou a diversidade do talento infantil Ainda em outubro o Congresso da Plena Idade reuniu ambos de experiência, vigor e emoções de quem desfruta dessa faixa etária A Assembleia de Deus em Belém entregou medalhas de honra para homenagear os membros da igreja com mais de 60 anos Em novembro o Congresso Nacional da Família reuniu casais, pais e filhos para aprender e compartilhar sobre gratidão, comunhão e restauração Dezembro é tempo de gratidão e confraternização entre a liderança da igreja em Belém A confraternização dos pastores é momento de agradecer pelas metas alcançadas em 2015 10% da população de Belém na Assembleia de Deus Um templo para cada 3 mil habitantes 4 mil células missionárias 5 mil batismos em águas E praticar gratidão, comunhão e voluntariado Durante todo o ano a Maratona Missionária visitou diversos bairros de Belém Uma visita para acompanhar de perto as ações da igreja e inaugurar templos Para 2016 a agenda com eventos já está definida No dia 18 de janeiro a Assembleia Geral da Igreja De 18 a 20 de fevereiro Conferência Nacional de Evangelização De 17 a 19 de março Congresso Nacional de Mulheres Dias 15 e 16 de abril Congresso de Adolescentes 20 e 21 de maio será Conferência Nacional de Escola Dominical e Educação Cristã Dias 17 e 18 de junho Celebração dos 105 anos da Assembleia de Deus De 4 a 9 de julho Escola Bíblica de Férias e Congresso de Crianças 19 e 20 de agosto Conferência Nacional de Missões Nacionais e Estrangeiras Nos dias 16 e 17 de setembro será o Congresso de Jovens 21 e 22 de outubro Congresso da Plena Idade De 17 a 19 de novembro Conferência Nacional da Família E no dia 3 de dezembro Confraternização de Pastores 2016 A Assembleia de Deus segue unida Celebrando 105 anos e fortalecendo a família Aleluia! Olha aqui, tem trabalho Tem muito trabalho Não sei se você percebe A gente está recebendo aqui no palco o Bruno e o Pastor Honório Honório Diretor da Boas Novas em Belém Esse ano, só para você ter uma ideia Isso são coisas de eventos que foram transmitidos em 2016 A gente botou o calendário, vai ter tudo transmissão nacional Mas fora isso tinha a produção do dia a dia Teve digitalização Teve muita coisa, né? Teve, olha, só de ver essa matéria agora Claro, esse vídeo, a gente cansa de ver Mas é assim, e aí a gente entende porque a Boas Novas tem essa grande função Que é transmitir Jesus e transformar vidas Na verdade, isso é um grande objetivo Ninguém imagina que isso é possível fazer da maneira que nós fazemos Com amor, com muita oração e com o recurso que Deus manda O pão nosso da Boas Novas de cada dia Que é certinho, é o pão nosso de cada dia E aí a gente vê E claro, nós temos que estar muito feliz, grato a Deus Porque, olha, há 22 anos, né? Ia fazer 23, mas 22 Aliás, não completou 22 Foram 21 anos Que a Boas Novas, na televisão, ela tinha um sinal Em Belém, chove muito Então a gente olhava para o sinal Como eu falava, muito é muito, assim Todo dia, muitas vezes, todo dia Todo dia chove, né? Todo dia chove e o dia todo O dia todo não, mas chove sempre Aí a gente olhava para a imagem da televisão Só aquele chuvisco Só que chegava o verão, continuava o chuvisco Agora não A imagem da Boas Novas É um sol tremendo É um dia, é um verão Totalmente, assim, alegre, brilhoso Pelas informações que eu tenho É o transmissor mais potente Da região norte Da região norte Nordeste também E nordeste inteiro É Um novo transmissor digital E trabalhos também de novo transmissor na rádio André, quando Deus faz, é assim Quando Deus faz, é assim É o melhor Vem com tudo Brunão, e eu vi o calendário também de 2016 ali E é uma reunião que também vamos ter aqui Nós vamos transmitir ao vivo para todo o Brasil Todos os eventos Todo mês tem evento Será um grande evento Só para No local lá tem poucas pessoas lá 20 mil pessoas E todo o Brasil mais alguns milhões Todo mês a gente tem muito trabalho na própria produzir É André, as pessoas que não podem estar presentes lá com a gente em Belém A gente leva Belém É, leva Belém até as pessoas E todo mês, na terceira semana do mês Tem um evento em Belém E nesse evento é transmitido ao vivo para todo o Brasil Olha, quer dizer que as pessoas podem se programar Você não precisa nem saber qual é o evento Vai na terceira semana para Belém Que você vai ser bem recebido E tem algo para você viver de vez E se não deu, liga a televisão A partir das 7, 7h30 da noite Na quinta, sexta e sábado Geralmente da terceira semana Você vai ver uma coisa bonita para lá Gente, obrigado É desse jeito, obrigado Para a presença de vocês aqui Desafio para as pessoas também Convidar para estar nos 105 anos da Assembleia de Deus Sim Porque além de ser ao vivo Não pode passar em branco Mas vai ser uma grande festa Vai ser uma festa praticamente como um centenário Estamos preparando aí Para quem foi para o centenário e viu o tamanho do negócio Vamos repetir 105 anos de Fortalecendo a família Mas a data é de É dia 16 a 19 18 a 19 de junho Vai ser a grande festa lá Em Belém estão convidados Vamos ver na programação da Boa Jovem Muita coisa Gente, parabéns, estaremos juntos Obrigado Agora vamos ouvir uma música juntos aqui Com prazer É uma pessoa especial Todo mundo conhece Todos nós conhecemos a voz dela E olha Ela faz um bolo de chocolate, gente Depois eu vou contar essa história Mas vamos ouvir ela Cristina Amel Louvando e engrandecendo o nome do Senhor O teu povo te adora, Senhor O teu povo te adora, Senhor Seja exaltado para agora e para sempre Como o ar que respiramos, Senhor Desejamos te adorar Precisamos te adorar Precisamos te adorar Se eu não te adorar Eu louvo Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Se eu não te adorar Se eu não te adorar Se eu não te adorar Eu morro Se não for pra te louvar Então pra que fôlego Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração No meio da tua glória Senhor Eu respiro a adoração Eu transpiro a adoração Se eu não te adorar Eu louvo Senhor Se eu não te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Amém. Atraídos pela Tua glória, atraídos pela Tua unção, não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração, atraídos pela Tua glória, atraídos pela Tua unção, não podemos ficar de pé. Há uma nuvem de adoração, eu transpiro a adoração. Eu transpiro a adoração, se eu não Te adorar, eu morro. Eu morro, Senhor, se eu não Te adorar, eu morro, eu morro, Senhor. Eu morro, Senhor, se eu não Te adorar, eu preciso de adorar, Senhor, pra viver. Aleluia, Cristina Amel. Tudo bem, minha querida? Cada dia mais linda. Pastora Ana Ana Ana, minha querida. Pastora André. Deus te abençoe. Feliz 2016. É bom ter ela aqui adorando a Deus em 2016. Esse casal mais lindo da TV brasileira, né? Imagina. Eu posso explicar sobre o bolo de chocolate? Pode, vamos contar pra eles. Gente, nós fomos na casa de Cristina Amel e ela preparou um bolo de chocolate maravilhoso. Até hoje, os meninos não esquecem aquele bolo de chocolate com empadão. Só ouvi falar, não trouxeram nada pra eles. Sim, gente, Cristina Amel cozinha, cozinha muito bem. Olha, posso falar a verdade. Quem cozinha esse bolo foi a Marilene. Manda um beijo pra ela. Ai, meu Deus, não foi ela. Meu Deus. Gente, o ovo mexido vai bem lá em casa. Então, faz o seguinte, ela cozinha e eu louvo. Ai, glória a Deus. Que é melhor. Mas esse ano de 2015 foi um ano muito especial na minha vida, porque o Senhor realizou muitos sonhos. Nós estamos com a nossa loja virtual, que há muito tempo o pessoal pedia, que é a loja Cristina Amel.com. As camisetas que falam de Jesus. Não precisa nem abrir a boca. Você já chega brilhando, Jesus. Glória a Deus. E um programa de rádio pra criança também, a turminha feliz. De 8h30 às 10h da manhã. Então, Deus nos deu uma vã missionária pra entrar nas comunidades, falando de Jesus. Glória a Deus. Sonny Music, a gravadora nossa agora. Então, estamos com saúde. Eu, Isabela e Isaías. Um beijo pra minha família, pra todos os amigos da Amel, pra PIB de Itaipu, minha igreja. Estar com a Boas Novas é um presente de Deus numa noite tão especial. Estamos aqui pra agradecer. Só temos que agradecer por tudo que o Senhor é. Porque não existe crise que o Senhor não possa resolver. Existe Cristo. Ele é maior do que tudo. É verdade. Que Deus continue te abençoando e saiba que as portas da Rede Boas Novas estão sempre abertas pra te receber. Parabéns, Assembleia de Deus. Te amamos. 105 anos? 105 anos. 105 anos. Vai ser bonito. Glória a Deus. Esperamos você lá, tá bom? Então, todo mundo convidado. E eu quero mostrar agora, vamos ver um vídeo de retrospectiva do programa Sobrenatural aqui da Rede Boas Novas. Gary Carr tem informações da inteligência dos Estados Unidos tão impactantes que, segundo ele, a imprensa secular não se atreveria a divulgar. Em uma entrevista à Rede BBC, em 2008, ele revelou que era primo de Barack Obama. Então eles eram biologicamente ligados. E para tentar ganhar a eleição quando ele estava concorrendo durante a sua campanha, ele prometeu aos eleitores que tentaria instituir a lei islâmica se vencesse. Bem-vindos ao meu mundo, onde o Sobrenatural é natural. É um programa que a gente recebe, sério mesmo, muito e-mail, muita pedida de pessoas. Mostra de novo, quero ver de novo. É muito interessante. Sabe por quê, André? O Sobrenatural, ele tem um mix de tudo, de todos os assuntos. A parte espiritual, eu posso agradecer ao Senhor de fazer o Sobrenatural, porque eu traduzo também. Eu vou traduzindo e dando glória a Deus, falando em línguas, porque, assim, abençoa muito. E tem um aspecto também, porque o Cid Roth, ele é um repórter investigativo. Então, assim, os bastidores da política mundial. Então tem coisas, assim, absurdamente interessantes. Ele mostra o termômetro escatológico do que está acontecendo com o povo judeu nesses finais de tempo. Isso está em alta agora, é um papo legal. Por isso que tem tanto... No Facebook, as pessoas vêm, querem saber, falam com a gente, mas é uma grande bênção mesmo. Olha, vocês devem estar ouvindo. Poxa, mas eu conheço a voz de outras coisas. A Adriana e o Ricardo, esposa dela, fazem muitas dublagens também dos filmes, desenhos e outros produtos licenciados pela Rede Boas Novas, de televisões internacionais que a gente coloca. E, enfim, tem muito conteúdo bom. Em 2016 tem muita coisa. Gente, tem surpresa que não acaba mais, hein? Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês. Em 2016, Deus te abençoe. Amém. Acompanha a gente aqui para esse lado, que a gente vai ouvir junto. É, porque a gente vai cantar agora. Vamos lá, vamos lá. No Sarando, a Terra Ferida. Amém. Amém. Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra amar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não estou só Eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no secreto E eu não estou só E eu não estou só E eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Aleluia! Esse é o nosso Deus! Que alegria ter vocês aqui com a gente! Nesse programa especial, nessa festa! Como foi o ano de 2015 para vocês? Maravilhoso! Um ano onde Deus nos surpreendeu, né? Um ano de muitos testemunhos, um ano de muita coisa maravilhosa que Deus fez Um ano profético E muito bom estar nesse momento também aqui na Rede Boas Novas A gente que também no decorrer desse ano Estivemos aqui e foi muito bom Sente em casa! Está em casa! Aqui na Boas Novas você está em casa Olha, muito obrigada! Obrigada! Vocês são bênçãos nas nossas vidas Voltem sempre! Com certeza! A casa é de vocês! Glória! Amém! 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 Amém!